Salve galera, beleza? Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy E hoje eu vou trazer pra vocês mais um tutorial aí muito legal pra quem tá com dificuldades no Xbox 360 Dessa vez como colocar capas manualmente se seu Xbox não está baixando as capas automaticamente Bom pessoal, como vocês podem ver aqui eu tô com 9 jogos né, neste Xbox 360 aqui ó E eu só coloquei capa em 2 aqui E mesmo se eu mandar ele procurar aqui ó, Refresh Artwork, ele tenta baixar a capa só que fica 0kb e não baixa Isso daí pode ser conflito com o roteador, pode ser conflito de porta de DNS aberta no seu roteador E também pode ser alguma falta de sincronia entre o Xbox e o site onde ficam as capas Então a gente vai fazer o seguinte aqui, a gente vai abrir um site então que eu vou deixar aí na descrição do vídeo É um site chamado Unity, nele tem todas as imagens de jogos que vocês quiserem Bom pessoal, estamos aqui no site Unity tá, esse daqui é um site onde ficam todas as capas Pra gente fazer o upload dessas capas lá para o Xbox a gente vai usar outro site Não é exatamente um site, vocês vão entender assim que eu abri Vamos lá aqui então ó, eu vou procurar um dos jogos que eu tenho lá, deixa eu confirmar aqui Um dos jogos que eu tenho lá é o GTA V, então vou escrever aqui GTA V e procurar, é só apertar o Enter Ele apareceu aqui que ele já reconheceu, ele achou um jogo que chama GTA V A gente clica aqui ó, em Covers, beleza? Clicou em Covers, ele vai mostrar ó, tem 55 capas diferentes pra esse jogo Você vai clicando pra direita aqui ó, e ele vai mostrando outras capas Você pode procurar a capa que você mais gostar, eu particularmente gosto bastante dessa terceira capa aqui Clica aqui embaixo ó, em Download Clicou em Download, você vai selecionar a pasta que você quer aqui e colocar o nome que você quiser Beleza? Como que a gente vai adicionar essa capa lá no Xbox? Toma aqui comigo No próprio Xbox, a gente tem, deixa eu tirar minha câmera da frente aqui ó Aí, beleza A gente tem logo aqui embaixo de mim ó, beleza? Um número de IP Seu videogame tem que estar conectado à internet via cabo ou via Wi-Fi É, eu sei que RGH não se joga online nem nada Mas, você pode deixar ele pelo menos ligado à sua internet Pra fazer esse tipo de coisa que a gente tá fazendo aqui agora Caso o seu não esteja conectado à internet e você não saiba como fazer essa conexão Já que seu videogame abre direto a Freestyle ou a Aurora, tanto faz né Você faz esse procedimento aqui ó Clica uma vez no botão Xbox ó Vou clicar nele aqui, ó, cliquei A gente vai apertar pra direita aqui até chegar em Configurações E vir aqui ó, em Configurações do Sistema, beleza? Ele vai perguntar se a gente pode sair, clique em Sim E logo em seguida a gente vem aqui no Configurações de Rede ó E faz a sua conexão via Wi-Fi ou via cabo de rede, tá? Depois que ele acabar de fazer toda a conexão, ele vai dar erro, óbvio Porque é um RGH Todo videogame RGH não completa a conexão Depois que ele estiver conectado aqui Você aperta o Xbox mais uma vez E ele tem aqui ó, Freestyle Home Onde a gente volta lá pra Freestyle ou pra Aurora Caso você esteja utilizando a Aurora Assim que a Freestyle abrir novamente Ela vai finalizar aqui agora ó Finalizou A minha Freestyle tá um pouquinho diferente Porque eu alterei aí a aparência dela É... a gente vai ter aqui embaixo o número de IP Ok? Esse número de IP aí Que a gente vai ter que colocar lá no nosso navegador Agora pra gente acessar como se fosse um site O nosso Xbox, beleza? Vou voltar aqui então pra tela do PC Estamos aqui agora ó Eu vou abrir uma nova aba aqui E vou colocar exatamente o IP que está lá, tá? 192.168.15.42 Aperto o Enter Pessoal, eu tive que dar uma pausa aqui no vídeo Porque eu tive que fazer uma sala Pra gente que chegou aqui em casa Beleza? Mas vamos lá ó Depois que abriu aqui o IP ó Isso aqui não tem como eu deixar na descrição do vídeo Porque o seu videogame vai ter um IP próprio Você tem que ver lá no videogame como eu mostrei aí E aí você vai vir aqui ó Em Game Lists E clicar em Xbox 360 Games Aqui ele vai mostrar os jogos que tem no seu Xbox Depois que ele carregou tudo aqui ó Você vai aqui Eu vou clicar aqui no GTA V né Espera acabar de carregar tudo o que tem nessa tela Tá? Todas as imagens aqui Aí depois que você esperou acabar tudo Você vem aqui na Full Box Art ó E coloca a imagem que você baixou Beleza? Depois disso você clica em salvar detalhes aqui embaixo Mas lembre-se de clicar nisso daqui Só depois que tiver carregado todas as outras imagens antes Se você clicar ali em salvar Antes de ter acabado de carregar tudo Ele vai salvar faltando o resto que ele já tinha Vai sumir sinopse Vai sumir o nome do jogo Se não tiver carregado ainda tá? Então se tiver meio lento Espera carregar tudo pra fazer isso Vamos voltar aqui para o Xbox ó E como vocês podem ver já apareceu aqui A capa do GTA V Tá? Vou pegar aqui agora do Ghostbusters Que ainda não tá aqui ó Vamos lá que eu já deixei baixada Estamos aqui no Xbox né Vamos clicar aqui em Game Lists Xbox 360 Games Se você quiser colocar do Arcade Ou qualquer outra coisa É só você selecionar naquela listinha ali Vou aqui no Ghostbusters agora ó Espera carregar tudo Se ainda tiver alguma informação Que não tiver carregado Não mexa em nada Ó, tá tudo em loading ainda ó Vou esperar Aí beleza Agora sim Banner Faltando ó Missing Cover né É, a gente vai clicar aqui no Full Box Art Ó Vou no Browser E vou pegar a capa do Ghostbusters Que eu pus aqui Em seguida Desço aqui E salvo Assim que ele atualizar a tela aqui Ó lá Atualizou Vamos para o Xbox aqui então ó E aqui está a capa do Ghostbusters Tá? Vou pegar aqui o Injustice agora ó Vamos lá Vou ligar a tela do meu computador aqui de novo pra vocês Estamos aqui no Ghostbusters né A gente vai subir aqui Game Lists Xbox 360 E agora eu vou fazer sem corte aí pra vocês verem Vocês vão ver eu alterando uma tela pra outra aqui agora tá Injustice Vamos lá Aí abriu o Injustice Espera acabar de carregar tudo dessa parte Todos os loadings Daí ó Faltando, faltando Vamos aqui no Full Box Art E vou colocar o Injustice Todas essas imagens foram baixadas lá do Unity tá Vou dar um Save aqui ó E já vou correndo lá pro videogame pra gente ver atualizando Beleza? Save Videogame Ó Recebendo a capa ali embaixo ó E chegou E é assim que a gente vai adicionando essas capas aí tá Se você ficou com alguma dúvida Deixa aí nos comentários E não esquece óbvio de deixar seu like e de se inscrever Tamo junto Valeu Falou